relacionamento abusivo começa de uma forma abusiva? Não começa de uma forma muito fofinha muito bonitinha sabe assim, ajudando o outro apoiando o outro, sendo fã do outro começa igual um relacionamento normal começa então você logo de cara não vai falar hum, essa pessoa é abusiva o detalhe é que normalmente a pessoa que abusa do outro ela tem um comportamento altamente persuasivo você fica encantada com a pessoa assim, sabe? Ela fala de um jeito que ela te coloca lá em cima você fica se achando a pessoa mais especial do universo e aí com o passar do tempo essa relação vai mudando muito, muito mesmo dentro disso, eu até tenho aqui uma pergunta já pra gente falar do como é que começa um relacionamento abusivo mas só fica ligada nisso, tá? já não começa de uma forma abusiva agora né, mas assim normalmente começa tudo bem vamos pra pergunta Kize preciso de ajuda pra lidar com meu marido ele era ótimo antes do casamento mas depois que casou se tornou balonceiro confuso debochado gosta de dificultar a minha vida ou enxergar os defeitos e ama gritar comigo mas quando quer sexo se torna amável compreensivo e depois volta ao normal já tentei me separar mas todas as vezes que falo sobre isso ele me trata super bem me ajuda vira um bom homem por uns três meses aí depois volta a mesma coisa Amada estatisticamente dizendo se você não der um basta esse padrão vai continuar a minha pergunta pra você é ao longo dos anos veio diminuindo essa agressividade opa esse gritar ama gritar comigo só enxerga os meus defeitos veio diminuindo a frequência ou veio aumentando a frequência se a resposta for veio aumentando a frequência só tende a piorar analisando o padrão de quem faz esse tipo de coisa do abusador só tende a piorar então se você já pensou em separar lá atrás e continua piorando tá aí uma resposta pra você tá bom agora você vai continuar deixando isso piorar você vai deixar continuando e isso se acentuar cada vez mais ou você vai tomar uma decisão porque é assim começa tudo bem aí eu digo mais assim olha no começo lá das crises e tal vocês enquanto casal buscaram ajuda foram sei lá fazer terapia de casal fizeram um curso de desenvolvimento pessoal junto no minha melhor versão a gente tem vários casais que fazem o curso juntos agora vocês buscaram ajuda e a pessoa não mudou ou ela muda por um mês ou ela muda quando ela tem interesse em ter relação sexual com você e depois ela piora ela não vai mudar ela não vai mudar e assim ó você pode ser a mulher mais o al do universo a chave da transformação tá por dentro então não adianta você enquanto esposa querer transformar o outro se o outro não se abre pra ser transformado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri